Não ataque o nosso povo! Não, para a cavalaria! Não ataque o povo! Não ataque o povo! Não ataque o povo! Vamos lá pessoal, pacificamente, o Paulo Gramado, viemos aqui para protestar, todos do Gramado, todo mundo! Não, contra a polícia militar! O povo tem que ter ruído! Que não aceitam esse governo, que quer tirar os direitos, que quer acabar com aquilo que foi realizado pelos brasileiros, ao longo dos últimos 70 anos! Parem de jogar bombas na população! Pessoal, não vou encerrar uma mata agora não, tem muita gente jogando, viu? Muita gente jogando! Muita gente jogando! Eu vou ouvir a gente! E depois, defende nós e vai acabar com a nossa senhora! Vem! Fora da lei aqui é o Kleber, fora da lei é o comandador do D.F. Aqui estamos como brasileiros, com direito constitucional e democrático, ele declara uma guerra ao povo, nós vamos responder o Kleber geral para o Brasil! Não, pessoal, por favor, a gente pede à polícia que se afaste daqui, aqui já é a área do movimento, aqui já é o espaço nosso liberado para que a gente fique aqui, liberado e que eu fiz judicialmente. O PSDB tem que ser o Kleber para acabar com a comandadoria e os direitos dos nazistas, mas o povo brasileiro está unido como o povo brasileiro e vamos parar o Brasil numa greve penal para derrubar esses conquistas fora da lei. Viva a classe, trabalha agora! Viva o povo brasileiro! A Récio foi preso! Falta o Kleber! Falta o Kleber! A Catedral é que ele vai também! A Catedral é que ele vai para a cadeia, e eu o lugar dele! Os trabalhadores, viva a classe, trabalha agora! Fora a Téber! Recule, por favor! Coloca e fique atrás! Companheiro, deixe o povo aqui no seu pará, por favor! o companheiro! A ação da polícia está sendo despedida, despedida! A ação da polícia está com a legitimidade! Aqui não é lugar de policial, aqui é lugar dos trabalhadores! É trabalhador! Ambulância, gente! Tem gente que está sendo mal! Tem gente que está sendo mal! Ambulância! Fica rola aqui perto do caminhão! Ambulância! Ambulância! A polícia está tirando dos povos, nós estamos nos pedindo ao vírus, e o Brasil vai ficar sabendo, não ser malé de corpo! Nós vamos ficar sabendo por todos nós, que vamos nos intimidar, a informação, daquilo que está morrendo, é o nosso país! Somos filhos de zumbi e os palmares e continuaremos a nossa luta por democracia, por liberdade, continuaremos a nossa luta por direitos, não vão nos calar, não vão nos calar, não vão nos calar e encerrar dizendo, 時候 Testemunha! Fim daUC trimestre de zumbi e a Fim da Panonte! Fim da Pan мне pra poder button! Fim da Pan linkedin! É fruto do Ministério da Fazenda Tem um colega baleado Depois o Morena Fronto E o Padrinha Outro chefe de Padrinha Companheiros Aqui em cima desse caminhão Tem 14 deputadas De deputados federais Nós somos da bancada da Palma Respeito As coisas que estão fazendo Respeito Vamos derrotar o comandante Da Polícia Militar O Jair Iza Todos os agudos Estão com as filmagens Vocês estão com os empregos E vocês na reta Não abusem Sigam os regulamentos militares Preste atenção Faça valer os regulamentos militares Pelo amor de Deus Por contrário Não teremos condições de defendê-los No Brasil Aqui em Brasília Já o ambulante Tem um período Acabado de borracha Tomara que seja Para É isso aí É isso aí companheiros O que é importante O que é importante para o país Mostrando Que se pôs o povo Não eliminar Mas não afastar o bem Trabalhadores unidos Jamais será vencido É resistência Essa polícia Que a gente quer dizer A importância da polícia Para o país Mas não a polícia Para atacar o povo Que vem falar Para o Congresso Que a reforma da previdência É uma vergonha Que a reforma trabalhista É uma vergonha Olha aí Quer dizer da importância Beleza companheiro Fala José Maria Vamos lá A luta continua A luta continua E o nosso lado aqui Neste Canadá também Nós viemos aqui Para dizer o quê? 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 Companheiros Sabedíssimo aqui Com toda essa repressão A gente já teve 150 mil trabalhadores Nós vamos tirar O exemplo Dessa manifestação E essa ainda que vai forte Vai fundir Toda a classe trabalhadora Lembra-se Sua mãe Seu filho Seu irmão Agora os velhos Vem aqui Lutando por vocês Por vocês E vocês Estão uma violência Que nos tesouros Só porque é Justo Aventura Deixa aqui Não atingir o pessoal Que é errado Segura o seu filho Dejado a você Segura o seu parente Pessoal 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 Estamos em mais de 500 mil pessoas Pessoal Pessoal Ajuda de todos Paracai Venham todos Venham Que a polícia Pode ter armamento Mas eles não conseguem Resistir tanto Não conseguirão Resistir A todos Avance O que eu mando Nelso Não faz Não faz E se eliminar Estou filmando ele lá Será Só a imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo Sem bom Será Que vamos conseguir Vencer